Exagerado Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo Exagerado Bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos às dicas do Yantó e hoje o assunto é polêmico Hoje nós vamos falar sobre maneirismos trejeitos, vícios e cacuetes que a gente tem e nem sabe que tem Eu fiz essa brincadeira aqui no começo mas vocês já devem ter visto por aí muitas cantoras e cantores que a gente consegue identificar muitos maneirismos e trejeitos e cacuetes e vícios vocais Em alguns casos esses trejeitos são tão acentuados que dá pra gente fazer quase que uma caricatura da pessoa Mas a verdade é que quase quase todos nós temos também os nossos trejeitos os nossos vícios na hora de cantar Mas aí eu queria levar essa discussão pra um outro ponto Não existe nenhum problema ou questão em você ter aí os seus maneirismos os enfeites que você gosta sempre de colocar enquanto você canta afinal de contas isso também faz parte de quem você é, faz parte da sua identidade Mas eu particularmente gosto de trabalhar com a ideia de autonomia Eu gosto de ter a autonomia de escolher o que vai acontecer enquanto eu canto Eu parto sempre da ideia de que quando as coisas são feitas com consciência e autonomia elas se tornam muito mais preciosas e muito mais precisas A gente tem vários recursos que a gente pode usar pra enfeitar a forma como a gente canta uma canção A gente tem os vibratos que são aquelas tremidinhas A gente tem os glissandos que são aquela forma de deslizar de uma nota pra outra E temos muitos outros recursos pra usar aí nas nossas interpretações Mas quando usados de maneira exagerada e sem consciência às vezes esses ornamentos acabam tirando um pouco o foco da própria canção que é o mais importante Então a minha dica de hoje é Conheça e perceba todos os trejeitos que você tem enquanto você canta Tudo que não for melodia e letra da canção é trejeito Então pra começar a perceber isso você pode se gravar cantando Pode ser no celular, um gravador qualquer e tenta identificar o que que tá acontecendo ali pra além da melodia e da letra Tenta fazer uma espécie de análise dando nome pra tudo aquilo que acontece ali que não é a melodia mais pura da canção Você não precisa ter nenhum vocabulário técnico, acadêmico sobre o assunto Você pode criar o seu próprio vocabulário Mas estabeleça alguns parâmetros e critérios pra fazer essa análise Por exemplo, eu falei sobre vibrato Se você nunca tinha ouvido falar sobre vibrato Talvez você poderia falar uma tremidinha Se você nunca tivesse ouvido falar sobre glissando você poderia falar sobre esse deslizar de uma nota pra outra Não importa a palavra não importa a expressão mas vai tentando mapear e identificar tudo o que acontece ali Eu vou dar alguns exemplos então de análise Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel Então a gente percebe que tem bastante vibrato e tem alguns glissandos Uma tigre vibrato de unhas negras e íris Tem um glissando aqui pra descer Íris Outro exemplo Eu vou lhe dar a decisão Botei na balança Você não pesou Então além dos vibratos que também estão presentes aqui e dos glissandos pra começar as sílabas Tem também uma leve curva de dinâmica Percebe que o som começa um pouquinho mais pequeno e fica maior Ele faz esse movimento Eu vou lhe dar a decisão Outro exemplo Já vem corpo de luz Um menino anda à luz Sua mãe reza, seu pai ora e chora Eu tentei exagerar mas percebam essas quebrinhas da voz Já vem corpo de luz Isso é até chamado de iodel que é essa quebra da voz de peito pro falsete essa leve quebrinha que também é um recurso que às vezes é um vício que às vezes a pessoa nem percebe que tem mas faz Um último exemplo Você me vê na luz e diz que me deseja Vocês conseguem perceber esse comecinho das frases das palavras? Você me vê na luz e diz esse e diz isso a gente chama de fry esse aaaah Muita gente usa isso também na música americana tem bastante disso Depois de se analisar e identificar esses trejeitos eu sugiro que você tente pegar então a mesma canção e cantar ela sem nada tenta deixar a canção o mais livre possível de qualquer maneirismo de qualquer enfeite de qualquer trejeito Por quê? Uma vez que você consegue estabelecer uma coisa que eu chamo de ponto zero você consegue fazer o que você quiser aí você tem autonomia de colocar o glissando de colocar o vibrato de colocar o fry de colocar a quebrinha onde você quiser onde você achar interessante e tenha certeza de que quando você começar a usar isso com um pouco mais de consciência isso vai ter um valor muito maior dentro da sua interpretação e aí quando você quiser fazer uma coisa mais limpa mais neutra você também já sabe como fazer eu vou dar só um último exemplo então do que seria cantar uma canção com um mínimo de enfeites e trejeitos jovem corpo de luz um menino anda à luz sua mãe reza seu pai ora e chora onde foi que eu errei pode parecer meio xoxo meio sem graça para algumas pessoas cantar assim sem muito enfeite mas tenha certeza que uma vez que você conhece esse ponto zero esse lugar mais neutro você pode ir para qualquer lugar que você quiser com consciência eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e eu quero saber aqui nos comentários se vocês conseguiram perceber os seus maneirismos os seus trejeitos e se conseguiram fazer o exercício de deixar eles de lado um pouquinho e ter a autonomia de escolher quando eles entram e não entram na sua interpretação e fica aqui mais uma vez o convite para vocês se inscreverem no canal e aí e aí e aí e aí